Pegue uma varanga Chega aqui a mama Põe ela pra mama Você Eita porra Põe ela pra mama Gente, como esse history é legal né velho Baneiro Na hora de cagar Na hora de cagar é batata Bato ali, encosto o celular no chão Fico lá, curtindo o history Você vai compor esse history do Cauê Sim, nossa, o do Natal Do Cauê Moura, eu chorei de dar risada Eu chorei, eu chorei, acho que eu voltei umas 10 vezes Ele e o Lucas do Inutilismo lá E o Polado também Eu racho o bico velho Nossa, eu racho o bico demais Bom pessoal, agora é minha vez O meu amigo secreto Só pode ser eu Porque eu to sozinho Muito bom Muito bom O Polado também, eu racho o bico velho O Polado ele é maluco com essa porra né Acho muito engraçado 10 segundos Falei, eu falo trouxa Outro trouxa Ah mano Eu sempre desperdicio minhas tweets jogando choquinho nos caras Eu não consigo, é mais forte que eu Dois caras ali mano Dois caras ali mano Dois caras ali mano Aqui ó Caralho Mas eu não morri agora por muito pouco Vou recuar e jogar tweets Não é me deu pra estourar? Puta se não quero morrer Caguei Vambora cutinha Nós não creio que esse cara me matou velho Não me matou Oh Espera ai, as palavras machucam Estou indo com o drone Espera, espera, espera comprehensive Do lado do refém tem Ah, ele vai vir em mim Está vir em mim, queridos Diriz, a vir aqui E ai do brother ele descreide 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 Fica ai vai Ele sabe que eu caí então acho que ele vai arruxar daqui a pouco Mata mano Tá todo mundo dentro mano, o Capca e a Frost estão dentro também Tá, vou dar a volta por aqui A Frost tava bem no cantinho aqui ó Cuidado com o reféns só Ah, eu joguei muito longe Vai matar esse maluco ainda Boa Os dois estão dentro também O Capca tava aqui atrás do fogão e o outro deve estar lá onde você viu ele Ó, ta aqui ó, ta aqui o Hulk Acabei de ver a cabecinha dele Tá Tô do lado do reféns mano Tá ali, pode ir Aí não to direito Matei o Hulk Falta a Frost lá no fundo Ah não é o Capca Peraí, peraí, peraí Peraí que eu vou contigo Tem o visual do reféns aqui Tem o visual do reféns aqui Tem o visual do reféns aqui Aliado tem que ter Não, foi certinho mano, se você não pegasse eu pegava Não, eu não mexi o mouse mano, se liga Eu comecei a tirar assim e não mexi o mouse Foi mesmo Foi mesmo A gente tá jogando no controle aí, pô É, pode chegar a Camila no cara e mexi só o teclado Um idiota Eu, você e Mariel Eu, tento te esquecer É sobre você Tudo que eu escrevo É sobre você É O resto É o teclado Proteja o refém Fortifique a sala Mas foi só uma porta fechada Pendi que estou bem Por que não Nossa, era muito viado Olha a letra da sua música mano Preciso Pendi que estou bem Eu quero fazer um negócio Que talvez dê certo Vamos ver É daqui Não se mexe sua puta Não se mexe Não se mexe Cachorra Aí Não falei para não se mexer Cacete E hoje estou aqui Só para te provar O que você disse O que você disse ele Que A Acontece Luma Isso das e glamour Beleza 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 De proceso da Ca A câmera é muito errada As câmeras normal devem ser que nem da volta, quando quebra some Ó, ele veio pela garagem Acabei o erro aqui A gente ainda tá dando caralho Tem uma janelinha ali do lado do outro Não se mexe cachorra Ah, não vai dar não, vou acabar matando ela Passou Ah, vai se fuder mano Estouraram o freezer aqui atrás de mim? Ah, tomei velho Os inimigos atiraram no refém Ah, eu deitaram o refém, deu certo no plano Ainda resta um agente aliado vivo Não dá caralho no fax Tem que animar Foi bom Aquele buraquinho ali cruzando o refém é maneiro Você só deixa o pixel Se aparecer alguém você atira Se os caras virem o pixel E esperar alguém se mexer você atira um refém Vem velho Oh não Twitch 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 Personagem da alegria Porra Porra Minha garganta tá ferrando de novo Que ódio velho Só porque tá chegando a porra da minha folga anual A garganta começa a inflamar É necessário encontrar o refém Vambora Vambora, vambora Twitter é daora Refém localizado Opa, boa no fax É trem É trem Não, é biblioteca né Errei Errei Fodeu, eu perdi o drone É você Eu, você Não, 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 não Eu tenho muita mania de entregar os drones pra por nada velho Filho da puta Vambora Eu Eu Você Vambora 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 Quem é o Tetr, quem é o Tetr, tem cara aqui no freezer, mano Eu Tem no freezer Ou tá no freezer ou ele correu pra cá Pra direita Que pariu, eu tomo muito batata Nossa, que sorte que essa frost é estupidíssima Ah, me pegou de baixo, no andar de baixo tem um Na cozinha subindo Tinha um cara aí na direita nesse cadinho Ah, pegou o cara do lado de fora aí de vocês Tá do outro lado, só olha aí, olha o corredor que você entrar por aqui eu pego Olha o corredor, olha o corredor Tava aí mesmo, Drizzy, é por aí que o cara mata o último Ele saiu, ele saiu, ele tá desesperado Eles não sabem, eles não sabem, senta aí Boa, foi GG Boa Nossa, você ficou muito bugado aqui Você ficou muito bugado Sua mão ficou voando Foi muito esclosa Foi boa, foi boa time Bom, vamos lá Bom, vamos lá I want to break free Can the motherfucking nigga be quiet I want to break free Para manter o refém em segurança, fortifique a salão Eu vou ser a Maria Mano, enche o celular de pico que vocês vão andar ali Que que foi? Use your disconnected on your channel Que isso? Vai fazer o buraquinho aqui do lado de novo Não Não Não, abaixa a cabeça, idiota Não, mano, o que você tá fazendo? Mais 10 segundos Parfado e instalado Dispositivo a bordo 5 segundos e contado Oh, vou dar o reforço aqui, querido O inimigo tem a localização do refém Carregando o novo carregador Capato colocado O inimigo tem a localização do refém O inimigo tem a localização do refém O inimigo tem a localação do refém Eu vi o que tá vendo aqui Serizam presente A localização do refém Os presteiros Somos Veja o vento, muito obrigado Olha, essa porra é muito pesada Filha da puta Trouxa Filha da um agente inimigo vivo Ah mano Da onde, da onde, da onde Só fica ai mano, cara horrível Ele gastou dois clusters só mano, tem mais um Só que se ele soltar ele matou e foi Tá Ele quebrou a porta indo pro teu lado ai É essa? Não Não, a outra Ah, ele quebrou Isso Isso Tá Não vai bem fácil entrar Aqui ó Ou não É só um bug gráfico de novo Caralho Tá no corredor Tá no corredor Ele entrou, ele entrou Boa Nossa O cara deu uma bicicleta Veio Ai ai Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom